Esse é o Eric J.P. O moleque é manter... É o impacto do meu saco Batendo na tua... É o impacto do meu saco Batendo na tua puta Batendo na tua puta Batendo na tua puta Eu quero que você me coma tão gozado, né? Uolapuba 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 Você é pra você Uolapuba Iota Uolapuba 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 O que é isso? 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 O que é isso?